Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do sargento Nepomuceno, uma operação da polícia militar, acabou prendendo um casal que praticou o furto de um veículo no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, Jota. Esse furto de veículo ocorreu no bairro Cidade Nova por volta das duas horas da madrugada por o que chamou nossa atenção um casal. Nós tivemos acesso a imagens de câmeras de prédios e comércios da localidade que conseguiram filmar toda a ação desse casal aí. Nas imagens é possível ver um homem branco com camisa branca e bermuda jeans utilizando de uma chave para abrir o veículo que estava estacionado. Mas em seguida, nas imagens, nós podemos perceber que quem empurra esse veículo é uma mulher. É o que chamou nossa atenção ainda, que o rapaz mesmo ficou na condução do veículo enquanto a moça é que empurrava o veículo para tentar fazer com que ele pegasse. Assim que nós, da POP, da 152, assumimos o serviço, começamos a fazer levantamentos de possíveis autores. Quando a vítima desse furto entrou em contato justamente com a nossa guarnição dizendo ter suspeição de quem poderia ser esse casal aí que teria levado o veículo dele. Então, justamente com o CPU do turno de 7 às 15 do dia, montamos uma operação e fizemos então uma visita tanto na residência do rapaz apontado como suposto autor, quanto na residência da moça, que seria então a másia desse rapaz aí que aparece nas imagens. Já eram conhecidos da polícia, sargento? O rapaz tem passagem pela polícia, sim. Ele, segundo ele, inclusive, está pagando pena, prisão domiciliar. Agora a moça, não. A moça, a princípio, ela não tinha passagem, não. Então, essa aqui está estreando a ficha policial dela. Chegaram a relatar para a polícia qual seria o projeto deles? Ou se era mesmo só para voltar para casa e acabar abandonando o veículo em algum lugar? O relato deles é justamente esse, que eles estavam na festa e que para não vir embora a pé, eles resolveram efetuar esse furto aí, né? Tanto que eles abandonaram o veículo numa rua próximo mesmo da residência deles aí e acabaram de chegar a pé em casa. Quais policiais que trabalharam com o sargento Nepomuceno nesta operação? Já participaram dessa operação a guarnição do sargento Nepomuceno, cabo Leonardo, soldado Cintia, bem como as guarnições do CPU do turno, da RP-10 e da RP-9.